Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora às 9 horas da manhã de uma reunião com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Depois, às 11 horas, a presidenta participa aqui no Palácio Planalto da cerimônia de recondução ao cargo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E o ministro do Trabalho, Manoel Dias, lança hoje o Programa Unidade Móvel do Trabalhador. O objetivo desse programa é tornar mais acessível à população os serviços oferecidos nas agências regionais do trabalho. E o ministro da Educação, Renato Janini Ribeiro, divulga hoje à tarde os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização. Essa avaliação é voltada para os estudantes que estão matriculados no terceiro ano do ensino fundamental, que é justamente o final do ciclo de alfabetização. E uma última informação, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, vão hoje ao Congresso Nacional para participar da Comissão Mista de Orçamento. Eles vão conversar com os parlamentares sobre as medidas tomadas pelo governo para equilibrar as contas públicas. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.